Já tá provado que a minha vida é show, é show, bola na rede, vou pra torcida, é gol, é gol, já tá provado que a minha vida é show, é show, é show, é gol, é show, é show, é show, é show, é show. Muito bem, é o programa Show Esporte hoje começando aqui em clima de gala, né? Eu tô aqui numa resenha muito boa, aqui nesse novo empreendimento aqui da cidade, o Arco-Íris, que você conhece como Rancho Pesqueira Arco-Íris, lá no Cajueiro, e agora aqui no centro, bar e restaurante Arco-Íris, tá certo? Daqui a pouco você vai ver a imagem lá de fora, é o novo empreendimento da cidade, nosso amigo Sérgio e família, parabéns a essa atitude de trazer pra cá o Arco-Íris, pra que possa atender com o mesmo primor que eles atendem lá no Cajueiro. E aqui, olha, resenha bacana, e aí hoje a inauguração, e eu falei, não, vou estar lá com certeza, por quê? Porque aqui, privilégio de estar aqui entre duas personalidades do futebol brasileiro, do meu lado esquerdo, do senhor direito aí, tô aqui com o nosso pentacampeão Vampeta, e hoje presidente do Aldax, e aqui, um cara que só de nome já é bacana, já é engraçado, porque o cara tem um coração gigante, de uma fubá, você corintiano aí, você esportista vai conhecer, conhece, lógico, a história dos dois aqui, maravilhosa, e eu falei, não, eu vou lá com certeza conversar com essas duas figuras do esporte brasileiro, então continuo ainda, continuo ainda empenhado no esporte, e dá essa alegria, né, pra gente aí, o Vampeta aqui, vou fazer umas perguntinhas pra ele, pro fubá também, né, a gente aqui, tava contando algumas histórias de Corinthians lá, de Gapenha, né, do Tatapé, de São Miguel, quem foi de lá sabe como é que é ser Corinthians, se descarregar, carregar a camisa não é fácil não, primeiramente, bem-vindos a Peruíbe, vocês já estão em casa, aqui, o arco-íris aqui é a casa de vocês agora, e a gente se sente muito, muito privilegiado em estar aqui com vocês hoje, pra conversar, pra falar um pouquinho do futebol, esse bate-bola bacana, e as pessoas de casa conhecerem essa história de vocês, presidente, deixa eu começar com o fubá aqui, tá, deixa eu começar aqui, o fubá, conta pra gente aí, essa, essa, esse sangue que corre na veia, que correu, eu não sei se continua hoje como Corinthians, mas carregar aquela camisa lá, pra quem carregou aquela camisa não é fácil. É verdade, nós estávamos comentando antes aqui, acho que, pra quem veste aquele manto lá, acho que não esquece jamais, né, eu acho que o Corinthians tem mais força do que a seleção brasileira, eu acho que todo sonho de jogador é vestir aquela camisa, né, eu tive o privilégio de vestir ela e ser vitorioso lá, né, ser várias vezes campeão, eu acho que pra mim, o Corinthians não só me deu uma carreira, como me ensinou a ser um pai, um grande pai de família, um grande pai, um grande empreendedor, tudo, eu acho que o Corinthians ensinou tudo, acho que pra mim o Corinthians foi uma escola, então acho que só tenho que agradecer tudo o que o Corinthians fez por mim na minha vida. Enquanto o Marcelinho, dá até presente pra quem não está acostumado a marcar. Ele pode chutar, mas lança Gilmar, que faz o gol Fubazinho, apelido do filho Mayron, de dois meses. Minha mulher tá me cobrando, agora eu fiz o gol pra ele, ele tá esperando em casa agora, me meti aqui, ó. Gilmar, assim, o esporte, o Vão Preta vai concordar com a gente, é lógico, que tem uma carreira brilhante, o esporte traz pra gente benefícios, benefícios que nenhuma outra profissão traz, que é essa questão da integração com as pessoas, de ter a emoção, né, de ter a emoção de estar no estádio, entrar, conta pro pessoal, como é que é você pela primeira vez entrar num estádio lotado, qual que é a sensação que você sente dentro de você? É pior que um parto ou não? Não, na verdade, não é a primeira vez que você entra no estádio, até hoje, né, até hoje quando eu vou assistir os jogos do Corinthians na Arena, me dá aquele frio na barriga, né, eu tenho a sensação que eu vou jogar também, eu tô sentindo, isso aí é sinal bom, né, sinal que você tá vivendo o jogo, eu acho que... É, não, agora, falar do Corinthians, falar com a sensação que é jogar no Corinthians, é só você estando e colocando a camisa mesmo pra explicar como que é. Pra sentir ser sangue do timão. Com certeza, eu acho que o Corinthians é tudo. Vai ter gente assistindo o programa hoje, e falar assim, meu, lá vem esse corinthiano de novo falar do Corinthians, cara, a gente tem que falar, cara, não só, eu quero parabenizar ao belíssimo campeonato que tá fazendo o Corinthians, as outras equipes também, mas é, falar do Corinthians hoje, pra quem já sentiu isso na pele, a gente é emocionante, né, a gente é emocionante, não tem igual. Então, peraí só, pô, Penta, hoje você tá à frente do Aldax, né, do Grêmio Osasco Aldax, mas vamos voltar um pouquinho pra trás, na sua história, na sua chegada no Corinthians, em tudo aquilo que você representou pra grande nação corintiana, na tua raça, no teu empenho, na tua liderança dentro de campo. É bom, né, primeiro eu agradecer ao convite, né, do Sérgio de estar aqui, em Peruíbe, obrigado pelo carinho de todos, desejar boa sorte também, né, nessa nova empreitada, nesse novo empreendimento, ao lado do meu amigo, Jumar Fubá, aqui, que fizemos parte de várias conquistas no Corinthians, fui bicampeão brasileiro ao lado do Fubá, campeão paulista, campeão mundial de clube, primeiro mundial de clube. A minha chegada no Corinthians foi, eu já vinha da Holanda, sabia o que era o Corinthians a nível de Brasil, a nível mundial, o que representava, e depois que você começa a jogar e vestir aquela camisa, você vê a imensidão, o tamanho que é o Corinthians, né, um clube que me deu a possibilidade de ir pra seleção principal, eu já tinha sido convocado pela seleção de base, mas pela camisa do Vitória, fui uma Copa do Mundo sendo atleta do Corinthians, com outros companheiros que, dos quais eu tive a oportunidade de jogar junto no Corinthians, Luizão, Dida, Edilson, Ricardinho, né, então quer dizer, falar de Corinthians é uma coisa que me deixa muito contente, virei corintiano depois que eu cheguei em São Paulo, em 98, tô torcendo agora, e com fé em Deus o Corinthians já tá com a mão na taça aí, todo mundo acha que vai ser com 20, 15, 30 pontos, 9 pontos de frente, a proposta é a conquista, ser campeão, mesmo que seja com a diferença de um ponto aí, que vai infartar muitos, vai infartar, é o Corinthians campeão, e melhor ainda se o São Paulo cair, né, aí... Olha, você vai me arrumar uma animidade, você não tem tamanho aqui, cara. Então, pessoal, Corinthians campeão, Palmeiras já não ganhou nada mesmo esse ano, e o São Paulo rebaixado, já seria o ano de Grosso, cara. Olha, quem tá falando isso é o Vampeta, não sou não, pessoal, por favor, me perdoe, hein, eu sou esportista, mas... O Santos, o Santos, eu não falo não, que a cor preta e branca é a cor do Corinthians, dá pra aturar. Tá em mão, né? Dá pra aturar. Tá em mão, né? 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Foi, 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 olha ele aí, foi ele, Vampeta, o craque da camisa número 5. Eram jogados redondos do primeiro tempo no Pacaembu, 34 minutos e 30. Agora, 2 para o Corinthians, 0 proibitário. Vampeta, pode chutar de longe, por baixo, GOOOOOOOL! É do Corinthians! Vampeta, num momento importante no jogo. Vampeta, com espaço, arriscou uma bomba! 2 para o Atlético, 1 para o Corinthians. Aí está a reação do Oswaldo. Vibrando com o gol de Vampeta. Armação de jogada para o Corinthians. Edilson chegou, bate para dentro. Vai sobrar para o Vampeta. Chegou e bateu! Pessoal, olha, clima maravilhoso aqui. Quero mais uma vez parabenizar a esse novo empreendimento na cidade. O bar e restaurante Arco-Íris. E aqui, começando, abrindo as suas portas com chave de ouro. Trazendo duas pessoas simpaticíssimas e dois grandes esportistas que têm um histórico, assim, esportivo que você não tem ideia. A lista aqui é gigante, gigante, gigante. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar um intervalinho e daqui a pouco eu volto para o segundo bloco, novamente aqui nessa resenha, com o Vampeta e o Gilmar Fubá, diretamente aqui do bar e restaurante Arco-Íris, no programa Show Esporte.